Jesus chorou, esse é o texto do menor versículo da bíblia, Jesus chorou, aí você escuta um montão de gente falar a vida inteira coisas como, homem não chora, eu sou forte, não vou chorar, chorar não resolve, chorar não vai ajudar, eu vou te propor então uma reflexão, o que acontece quando passam alguns dias de sol muito quente sem chuva? Cai uma forte tempestade, certo? E o que acontece quando cai uma forte tempestade? Desastres, inundações, prejuízos e até mortes, não é isso? E por que isso acontece? Porque o excesso de calor causa muita pressão, tanta que explode, mas quando chove um pouco, o que acontece? Tudo fica mais calmo, mais limpo, mais tranquilo e até mais cheiroso. E acontece a mesma coisa com a gente, se a gente passa tempo demais fervendo com nossos calores, ou seja, com nossos problemas, nossas raivas, nossos estresses, tempestades, a gente acaba criando tempestades, a gente provoca desastres, inundações, prejuízos e até algum nível de morte, mas se a gente chove um pouco, as vezes, isso é, se a gente chora, tudo acalma. Agora, vamos voltar ao início do Papa, Jesus chorou, quando? Por que? Porque o melhor amigo dele estava morto, e aí? Você vai me dizer que ele não era homem, que ele era fraco, que ele não resolveu, que não ajudou, que não prestou pra nada, tá bom, mas depois que ele chorou, ele foi até o túmulo do amigo e o ressuscitou. Ele chorou e foi fazer o que ele tinha que fazer. Deu pra entender? Chorar faz bem, chorar não te torna fraco, inútil, ruim, nada disso. Chorar faz bem, chorar faz bem, Jesus chorou, mas ó, o sol tem que voltar ao céu depois da chuva, ok?